Olá, bem-vindo à série de dicas como tornar sua equipe mais produtiva. Estamos na dica de número 4. Essas dicas foram baseadas em uma pesquisa da Gallup, estudando mais de 400 instituições globais e pesquisando mais de 80 mil executivos. A dica de número 4 chama-se reconhecimento. Quando uma equipe possui um gestor que reconhece cada vez que as pessoas fazem um extra, um trabalho adicional, uma coisa acima da média, essa equipe tende a repetir esse padrão de comportamento. Então é fundamental que o gestor deixe claro que ele percebeu quando uma pessoa se esforçou a mais, que ele percebeu quando uma pessoa fez uma melhoria na qualidade de um relatório, que ele percebeu que a pessoa se esforçou para diminuir o custo em algum produto, que ele percebeu que a pessoa diminuiu o tempo que leva para fazer determinada tarefa, ou seja, onde houver progresso, merece reconhecimento. Gestores que reconhecem progresso tendem a ter equipes muito mais produtivas do que aqueles gestores que não reconhecem. Então a reflexão é, durante a última semana, se você pensar a semana que acabou de passar, quantas vezes você reconheceu alguma coisa extra que alguém da sua equipe fez? Qual tem sido o seu hábito de olhar para cada pessoa e buscar, nessa semana, qual foi o extra dessa pessoa? Será que teve algum extra? E se sim, fiz o reconhecimento de forma adequada para essa pessoa? Então pense nisso na semana que vem pela frente e comece a analisar, colocando em prática não só as dicas que já foram dadas na dica número 1, 2 e 3, mas agora incluindo a dica 4, que é reconhecer todo e qualquer progresso, quer seja na qualidade, quer seja na diminuição de custo, ou fazer as coisas com uma velocidade ainda maior, diminuindo o tempo que se leva para fazer o que se faz. Te espero aqui com a quinta dica sobre como tornar a sua equipe ainda mais produtiva. Até lá, tchau, tchau!